E aí Meu Deus do céu A mão pegou em mim aqui E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza, Ricardo Alves aqui com vocês Galera, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho alto Tô numa rodovia bem movimentada Aqui, certo Eu retornei num posto aqui Galera, tá Eu já vim nesse posto aqui faz mais de um ano Já fiz algumas investigações aqui Aconteceram uns negócios Bem estranhos aqui O pessoal que é mais antigo do canal vai saber onde que eu tô Tá Galera, esse posto ele tem relatos de ser Assombrado, tá, e ele é assombrado mesmo Pelas investigações Que eu já fiz aqui Mas por que que eu tô retornando aqui Os caminhoneiros, eles sempre param aqui Né Porque eles tem uma empresa aqui do lado Que eles carregam e descarregam os caminhões Tá Uma empresa de grãos E eles param aqui E esses dias um caminhoneiro Tava parado aqui Porque eles deixam o caminhão aqui Às vezes dormem no caminhão Tava parado aqui Pra dormir Bem aqui, né Aí ele disse que viu um negócio bem estranho aqui, ó Né Como se fosse um homem todo de preto E sumiu na frente dele Bem a hora que ele tava saindo pra vir no banheiro aqui Era de madrugada já, tá Ele é inscrito do canal Ele entrou em contato comigo, tá E a história desse posto, galera Foi um caminhoneiro que passou pra mim também Tá É O dono desse posto É uma história bem macabra, galera Ele fez um pacto com o diabo, tá Não gosto nem de falar esse nome, tá Mas é pra vocês entenderem Ele fez um pacto com coisa ruim, né Pra vida dele dar certo Ele prosperar na vida Ó, ó Até me arrepiei, ó Aí Só que as coisas dele começou dando errado, né Começou a dar errado Aí parece que ele tinha que pagar um pacto lá Ele não pagou, tá Aí começou a dar errado as coisas na vida dele Aí Um certo dia Encontraram ele aqui no posto sem vida, tá O posto não funcionava 24 horas Os funcionários foram embora E ele ficou aqui no posto à noite Certo Quando foi no outro dia que os funcionários Estavam vindo trabalhar de manhã Ele já estava sem vida ali dentro do posto Dentro do estabelecimento Até hoje não se sabe o que aconteceu com esse homem, galera Não sabe a causa da morte dele Foi um negócio bem esquisito, tá E as vezes que eu vim fazer a investigação aqui Aconteceram várias coisas esquisitas aqui E no Spirit Box Parece que o nome dele Que eu estava analisando o vídeo antes de retornar aqui O nome dele é Adriano, tá É Aí eu estou voltando Porque esse caminhoneiro diz que viu Como se fosse um homem todo de preto Ele foi um negócio bem feio E sumiu na frente dele Então vamos ver, galera Vamos ver se é o Espírito Dono desse posto que está aqui Para nós tentar ajudar Através do Anjo de Luz, né Ou tentar ajudar Nós não estamos aqui para julgar Eu não estou aqui para julgar Jamais Só quem julga é Deus Independente do que ele fez na vida dele Mas se o Espírito dele estiver aqui Eu vou tentar ajudar hoje Através do Anjo de Luz, beleza? Ó, você que está chegando no canal aí agora E não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos Galera, os vídeos são de segunda a sexta Às duas horas da tarde, tá? Ativem o sininho Para vocês receberem as notificações Eu sempre posto as coisas do canal Lá no Instagram Se vocês quiserem seguir lá Sejam todos bem-vindos também, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui Se vocês quiserem receber os vídeos novos Salva o meu número primeiro Me chama lá no WhatsApp Que eu vou enviar os vídeos novos para vocês, tá bom? Então vem comigo Vou dar uma passada geral aqui, galera Vem comigo E vamos descobrir se é o espírito desse Do dono desse posto que está aí Para nós tentar ajudar através do Anjo de Luz, beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá Vou deixar a moto bem aqui, ó, tá? É, galera, ó Eu vou dar uma olhada ali primeiro, certo? Porque a hora que eu estava chegando aqui Eu vi uma sombra lá dentro Como se fosse uma pessoa, tá? O pessoal falou para mim Que não fica mais morador de rua aqui Não fica Porque eles sabem que o local aqui é assombrado, galera, tá? E eu vou fazer o spirit box bem ali, ó, certo? Mas eu vou dar uma passada lá primeiro, galera Para se certificar de que não tem ninguém mesmo, né? Porque vai que pode Vai que acontece ter algum morador de rua aí, certo? Aí não pega eu desprevenido Então eu vou dar uma olhadinha ali primeiro, beleza? Vem comigo, hein? E desde já eu peço a proteção do Anjo de Luz aqui, ó, tá? Para me proteger nessa investigação O local aqui é bem pesado, galera, certo? E que Deus abençoe essa investigação aqui Vamos lá Já vou ligar o K2 aqui já, ó Tá parado, ó Tá parado por enquanto, ó Se der algum pico no K2, galera Já mostro para vocês aqui E já vamos fazer um spirit box Vamos dar uma volta aqui primeiro Porque eu quero ver como é que tá Faz muito tempo que eu não venho aqui Ó Peço licença aqui do local, certo? Energia pesada aqui, hein? Só que o K2 tá parado ainda Dá licença Opa Acho que não tem ninguém não, galera Mas parece que eu ouvi alguma coisa, sabe? Como se fosse uma pessoa passando aqui, ó Opa Tem alguém aqui? Tem não, ó Tá dois parados, ó Não deu sinal ainda Tô achando bem estranho, ó Que o K2 dá vários picos aqui, galera Mas vamos lá Vamos lá onde que Onde que eu fiz o spirit box da outra vez, né? Vamos ver se lá dá Não deu presença de espírito ainda, não, ó Ah, deixa eu ver aqui também Olha o que é que tá escrito ali, ó Existe dois tipos de pessoas As vivas e as mortas Várias pichação aqui, ó Não, não tem ninguém, não Mas eu tenho quase certeza De que eu ouvi Uma sombra passando por aqui, ó Bem estranho Mas vamos lá O K2 eu tô achando E o mato tá bem alto também, ó Eu tô achando estranho É o K2, galera O K2 não deu pico ainda, ó Não deu sinal ainda E também já é bem tarde Já esqueci de falar pra vocês, ó Olha lá, ó É 11h36 já Olha lá o relógio trabalhando lá, ó É quase meia-noite, galera É que a rodovia ali Ela é bem movimentada mesmo E meio de semana assim, ó Né? Liga duas cidades ali, ó Se tiver alguma presença aqui, ó Se aproxime de mim aqui Eu tô aqui só com a intenção de ajudar, tá bom? Não vim pra julgar Olha, impressionante O K2 tá parado, ó Vou dar uma olhada em tudo, galera Vou dar uma olhada em tudo Vai que tem alguém aí, ó E me pega de surpresa Né? Vamos lá Não vai ter ninguém aqui, não, velho Eu não sei Parece que eu tinha visto alguma coisa, ó Mas não tem ninguém, ó Opa Parado o K2 ainda, ó É impressionante Dá licença Não tem ninguém, ó Ó, tem uns negócios aqui de morador de rua Sapato Coberto ali, ó Mas não tem ninguém, não Não tem ninguém Foi aqui, galera Aqui que eu fiz o Spirit Box, ó Parece que o nome dele era Adriano, né? E aconteceu uns negócios bem estranhos aqui, já Ó, dá licença, tá? Tô aqui com todo o respeito Só vim fazer uma investigação aqui, certo? Já vim aqui uma vez, já Só tô aqui com a intenção de ajudar, tá bom? Não vim pra julgar Uma vez eu vi uma sombra aí também, galera, ó Tá no vídeo aí, ó Eu vi uma sombra bem nessa parede aí, ó Acontece uns negócios estranhos aqui Vamos descobrir se é o espírito dele que tá aqui, ó E nós tentar ajudar Só que o K2 não deu pico ainda Se tiver alguma presença aqui, ó Opa, olá Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Hum Isso Ixi, travou no vermelho, ó Travou no vermelho, ó Ó Hum Isso Tô vendo que tem presença aqui, né? E bem forte ainda, ó Se for o dono desse poço que estiver aqui, ó Se aproxime de mim, tá? Eu tô só com a intenção de... Olha isso aqui Impressionante O K2 travou no vermelho, ó Presença forte aqui, ó Ó Meu Deus do céu Olha só aqui que foi dar, ó Sinal K2, ó Galera Guardar o K2 aqui no colete Vamos fazer um Sprit Box aqui, ó Que tem presença E é presença forte Coloquei o K2 no colete aqui, ó Tá parado, ó Vamos fazer um Sprit Box aqui, né? Vamos lá Ó Bom, galera Vamos lá Opa Sai daqui Isso Rapaz, fala opa É uma voz de homem, ó A presença que está comigo aqui é de um homem Sou eu Ó Galera, eu espero que o barulho não atrapalhe Só que eu vou ficar contra aqui, ó Sou eu Ixi, falou Lúcifer A presença que está comigo aqui é de um homem Sou eu Certo Eu já estive aqui algumas vezes Fiquei sabendo da história desse posto aqui Eu estou aqui só com a intenção de ajudar, tá bom? Não vim julgar Não sou ninguém pra julgar Só quem julga é Deus Meu Deus Falou aqui no Sprit Box, ó Não gosto De Deus, parece, ó A hora que eu falei o nome de Deus Ixi Ó Sai daqui, ó Ixi, galera É A presença que está comigo aqui É a do dono do posto Sim Sim, parece que falou sim Sou A outra vez que eu vim aqui O nome O nome parece que era Adriano É o Adriano que está aqui comigo? Sou eu, ó Falo, ó Mas falou uns negócios bem estranhos aqui Adriano Só está a sua presença aqui Ou tem mais alguma presença aqui com você? Não Eu não Tem aí, ó Tem aí Aí Adriano Adriano Você pode me falar o seu nome? É Adriano? Não Parece que falou sim Ó Alcador Alcador Estravado Adriano sim Parece que falou Aqui É Adriano Certo Meu nome Adriano 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 Parece que falou Adriano Eu me chamo Certo Certo Adriano Eu fiquei sabendo Que você faleceu nesse posto aqui Misteriosamente Você se lembra e pode me contar O que que causou a sua morte? Sai daí Sai daí, ó Ih, galera Tá pedindo pra eu sair Adriano Adriano Eu não tô aqui pra te julgar Mas eu fiquei sabendo Que você fez um pacto Confirma Fiz Sim Vixe Fiz sim Foi, ó Sou louco Sou louco Eu fiquei sabendo Que você fez um pacto Passou as coisas Dá certo, né? Parece que você não pagou esse pacto Foi Foi isso, ó Sensação estranha Atrás de mim, galera Ó Lúcio 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 Falou aqui, ó Falou Lúcio Sou Lúcio Sou Lúcio Meu Deus do céu Ó, me arrepio inteirinho, ó Falou aqui, ó Sou Lúcio É isso É isso Ó, eu tô aqui só com a intenção De te ajudar, tá bom? Eu não tô pra julgar Galera, sensação Ó, o K2 tá disparado, ó Impressionante, ó Você aceita a minha ajuda ou não? Sai Sai Falou sai, ó Não Falou não Não aceita Se não aceita eu vou embora Então eu tô sentindo um negócio ruim aqui, galera Tô sentindo um negócio ruim aqui, ó Deixa eu te perguntar mais uma vez Porque eu insisto pra tentar ajudar os irmãos desencarnados Sai daqui, ó Você não aceita Não quero só ajuda, ele falou Falou Não quer ajuda, galera Você não se arrepende do que você fez? De ter feito esse pacto? Não Falou não, ó E quem tirou a sua vida? Eu morri Diabo Lúcifer tá Ó, falou aqui, ó Lúcifer tá aí, ó Meu Deus do céu Ó, tudo que tiver aqui, continue aqui Eu vou embora, já que não quer a minha ajuda, tá? Tudo que tiver aqui, continue aqui Eu tô protegido aqui Então não me siga Eu vou embora Ó, sai daqui, ó Não quer ajuda, galera, ó É um espírito maldoso isso aqui, ó É um espírito maldoso Então tudo que tiver aqui, continue aqui Em nome de Jesus Cristo Beleza? Meu Deus do céu Uma mão pegou em mim aqui, ó Foi eu Uma mão pegou em mim aqui Tentou puxar meu crucifixo Tentou, galera? Eu não sei se mexeu meu crucifixo aí, ó Tô aqui, ó Foi eu Galera Uma mão O meu crucifixo mexeu aqui, ó Mexeu Puxou meu crucifixo aqui, ó Eu senti uma mão Vindo por trás de mim aqui no meu pescoço, ó Eu não sei se pegou na câmera Mas puxou Eu senti puxando Ó o K2 travado no vermelho, ó Ó o anjo, ó o anjo Ó o anjo Perigo, ó Falou cuidado, ó Galera Vou sair fora Ó Tudo que tiver aqui, ó Continue aqui Galera, eu vou vazar Puxou meu crucifixo aqui, ó Você tá, é doido? Deixa eu desligar o Sprit Box Peraí Meu Deus do céu Galera, alguma coisa tentou puxar meu crucifixo ali, ó Eu não sei se pegou na câmera Alguma coisa tentou puxar o meu crucifixo Tentou E o meu pescoço aqui tá ardendo, ó Tá ardendo, ó Eu não sei se Se pegou na câmera aí, ó Mas foi nítido Eu senti que puxou Me puxou Olha, tá me dando até um negócio ruim aqui, ó Parece que tentou me forcar Puxar meu crucifixo, ó Tô indo embora, galera O que tem aqui é ruim, ó Você tá doido? Eu vou embora Ó, tudo que tiver aí, ó Continue aí Em nome de Jesus Cristo Não me siga Você tá doido? Eu vou vazar, galera Eu vou pegar minhas coisas Vou embora Galera, eu tô aqui ainda, tá? Mas eu tô me arrumando já pra ir embora Galera, eu não sei o que aconteceu aí dentro Mas tudo que aconteceu pegou na câmera Eu senti Eu senti uma mão puxando eu Uma mão chegando por trás de mim Assim, parece que o crucifixo meu foi puxado, galera Eu tava tossindo aqui, ó Passando mal Tava tossindo sem parar Eu não sei o que aconteceu ali dentro, ó Mas parece que foi Depois que eu falei o nome de Jesus Cristo, né? Que não era pra me seguir E o meu pescoço tá ardendo demais Só que eu não consegui ver Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó Galera, o meu pescoço tá ardendo demais Eu não sei Eu não sei Tá ardendo, tá ardendo Tá queimando o meu pescoço Só que eu só vou conseguir ver A hora que eu chegar em casa Galera, mas, ó Vocês sabem Eu não faço corte no meu vídeo Os meus vídeos são sem corte Eu vou ver certinho o que aconteceu Eu não vou dar replay Na hora da edição Se aconteceu alguma coisa mesmo Eu vou deixar no final do vídeo Mas o que aconteceu ali Eu não sei Eu senti uma mão vindo por trás de mim Assim, ó E eu tenho certeza que esse crucifixo meu foi puxado Galera, isso aqui é uma entidade demoníaca É um demônio que tem aí Não é o espírito desse dono desse posto É um demônio que tem aí dentro Ó Eu tava tossindo sem parar aqui, ó É um demônio que tem aí dentro, galera É um demônio É espírito que... É demônios que se passam por espírito Eu não volto mais nesse posto aqui Eu vou ver certinho esse vídeo pra passar pra vocês, beleza? Tô indo embora Tamo junto, hein? Você é louco, velho Beleza? Meu Deus do céu! Eu sou eu! Eu sou eu! Amém. Amém.